Ontem foi o dia mais quente do ano em muitas cidades paranaenses. Até aqui, na região de Curitiba, fez quase 35 graus. Entre as faixas norte e oeste do estado, fez quase 40. E no litoral, ficou ainda mais quente, 41 graus em Antonina. E hoje, o dia ainda foi bastante abafado. Vamos ver agora como deve ficar o tempo amanhã. Na terça-feira, esse calorão dos últimos dias deve dar uma trégua, pelo menos em parte do estado. Vamos dar uma olhada, então, como está o nosso mapa? A instabilidade volta ao estado e o risco de temporais aumenta em todo o Paraná amanhã. Tem previsão de pancadas fortes de chuva, com raios e ventos fortes em todo o estado ao longo do dia. Por causa da chuva, o calor diminui em várias cidades paranaenses a partir desta terça-feira. Vamos dar uma olhada, então, como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Telemacuborba tem mínima de 22, a máxima chega a 33. Ibiporã, mínima 24, a máxima vai até 38 graus. E em dois vizinhos, mínima 23 e máxima 26 graus amanhã. Candói tem mínima de 22, máxima 26. Alto Paraná, mínima 25, máxima 36 graus. E aqui na capital, mínima de 20, a máxima deve chegar a 32 graus nesta terça-feira.